Por exigência do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, o Bom Samaritano está fazendo uma série de investimentos em construção, reformas e equipamentos na chácara masculina. Desde dezembro até o fechamento desta reportagem, já foram investidos R$ 50.190 em melhorias, principalmente com a construção do novo banheiro para se adequar ao que exige a lei. Somados aos investimentos que já tinham sido feitos em 2013, o valor chega a R$ 72 mil. O banheiro mede 6 metros de largura por 11 metros de comprimento e terá 16 vasos sanitários, 10 chuveiros, mictórios e mais 23 lavatórios. O Bom Samaritano comprou em material de construção, material hidráulico, elétrico e madeiras, o equivalente a R$ 41.946 nos últimos dois meses. Na cozinha, padaria e fruteira, também foi necessária a aplicação de tinta lavável, no valor de R$ 2.464. Uma empresa especializada foi contratada para fazer a desinsetização e desratização da chácara, o que custou R$ 1.280. Além disso, foi firmado o contrato com uma empresa para limpeza das caixas d'água, tratamento de água e laudo bacteriológico. Em panelas, caçarolas, caldeirões, recipientes plásticos, formas e armários para a padaria, foram investidos R$ 5.500. Foram construídos também novos lavatórios para louças, revestidos com um piso cerâmico, colocados pontos de água na barbearia, na padaria e na cozinha. Lixeiras com dispositivo de abertura que dispensa o uso das mãos, sabonete líquido e toalhas de papel em todos estes locais. Também está sendo feito um telhado para o armazenamento da lenha, utilizada no fogão da cozinha e será trocado o telhado da fruteira. Querido irmão e irmã, queremos agradecer de coração todas as contribuições que já chegaram e convidar você a sentir esta responsabilidade juntamente conosco e nos ajudar nesses investimentos. Ainda precisamos pagar aproximadamente R$ 50 mil que foram adquiridos pela fé, pois cremos que Deus vai usar os seus servos para enviar esta provisão. Além de todo esse investimento, o custo de manutenção é sempre em torno de R$ 60 mil. Se você somar os dois valores, você verá que este mês está sendo um mês de muito sacrifício para nós. Contamos com você, contamos com o seu apoio, estendendo a mão, fazendo o bem sem olhar a quem. Ninguém paga mensalidade no trabalho do bom samaritano. Nós não estamos fazendo esta obra por dinheiro, para enriquecer na terra, mas queremos buscar recurso no céu, retorno que teremos somente na eternidade. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a unir-se a nós, lançar a sua semente, lançar a sua semeadura, nos ajudar nesta obra, pregoar o evangelho aos necessitados, aos carentes, àqueles que o apóstolo Tiago fala que se nós encontrássemos passando frio, passando fome, não adiantaria nós despedi-los apenas com um tapa nas costas, dizendo, vai em paz. Não, nós precisaríamos fazer um algo mais. E é este evangelho que nós estamos apregoando no trabalho do bom samaritano. Há mais de 15 anos, eu já estou ali como mordomo. Sou apenas um hospedeiro junto com a equipe que trabalha comigo, que tem comprado esta visão, tem entendido esta visão desse trabalho. E nós precisamos de você. Precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu apoio. Você é o verdadeiro bom samaritano. Nós ali estamos cuidando da hospedaria. Ajude-nos. Ajude-nos. Faça a tua parte. Eu tenho certeza que o nosso Deus nunca deveu e nunca ficará devendo nada para ninguém. Nós contamos com você. Para ajudar o bom samaritano, faça o seu depósito em conta. Banco do Brasil, Agência 3616, dígito 1, Conta Corrente 11491, dígito X. Ou pelo Bradesco, Agência 2353, dígito 1, Conta Corrente 9247, dígito 9. Ou entre em contato pelo nosso site e telefone. Jovem 1, Conta Corrente 9247, dígito 9247, dígito neto. E aí... Os